Sim, Duda, vamos terminar o paradoxo do Pug É verdade Antes da gente começar Muito bem essa obra O paradoxo do Pug é o seguinte É uma coisa muito importante A gente aprender Porque o Pug Ele com certeza A gente olha para o rostinho dele A gente percebe que ele não foi tocado Por Jesus Ele A mão de Jesus Passou muito longe Passou longe demais É uma criação Completamente humana Porque a gente vê que está Desprovida de graça É uma quimera É a quimera do Pug é do alquimismo Antes fosse Mas assim, é muito longe O que nos remonta ao romantismo do século XVI Um movimento que traz justamente Sobre essa questão Do homem contra a natureza O homem vai contra a natureza Destrói a natureza Como uma forma de tentar dominá-la E aí a gente tem o Pug Nos dias atuais E aí o Pug está aqui Desprovida de graça Distantíssimo de Jesus Certo? Entretanto, Duda Tem uma coisa muito, muito, muito boa Aqui Porque o Pug Quando a gente olha Nesses olhos caramelados Eu já engoliu café Já engoliu, né? Quando a gente olha Nesses olhos caramelados do Pug A gente consegue Achar uma fofura Lá No fundo, no fundo No fundo, no fundo Talvez fundo até demais Às vezes Fundo até demais E aí, Duda Esse Pug Que nos olha na alma A gente acredita em alma Porque o Pug nos olha Os animais estão lá Olhando pra gente Encarando E aí estão lá Olhando pra gente Eles olham Nos refletem assim Na nossa alma Glória E aí Eis que A gente pensa Na beleza Do Pug Como se fosse Uma abóbada Pensa na abóbada Você está olhando assim Pro horizonte Né? Você está olhando assim Pro horizonte Aí você olha assim Rapaz, o Pug é feio O Pug é feio demais É feio demais É feio demais É feio demais Ô bicho feio Ô bicho feio Mas ele É como Assim como o sol Chega Na linha do horizonte Pra puxar a noite Pra invocar a noite A gente tem O Pug Deixando de ser feio E se tornar um belo Belo, Duda Ele Uma poesia Então Às vezes na vida A gente tem uma coisa horrorosa Que está passando Mas aí vem A gente precisa lembrar do Pug Que ele é horroroso Um bicho horroroso Longe de Jesus Já repetimos aqui Longe de Jesus Muito longe de Jesus Tão distante de Jesus Né? Que é desprovido de graça Entretanto É belo Também é belo E nesse paradoxo A gente vai vivendo A vida é assim mesmo Às vezes as coisas São de um jeito Mas elas também são de outro Olha lá você Eu não entendi nada Analogismo é passion Analogismo é passion Vamos lá pra One Piece Tudo a ver Tá tudo bem aí Um dia você aprenderá Um dia você saberá Deve ter seu valor aí sim Deve ter seu valor